haha bom dia boa tarde boa noite ou boa madrugada aqui quem fala do ar do canal full speed brasil no youtube e também o arroba do full speed brasil no instagram amigos do youtube onde eu estou vamos ver se dá pra mostrar pra vocês aí em cima yamaha eu pra quem sabe pra quem não sabe eu tenho uma yamaha mk07 e o guidão dela não estava muito legal eu acabei derrubando em frente de casa entortou um guidão e ela é da cor vermelha eu encomendei um novo guidão da cor vermelha trouxe aqui pra trocar chegou o guidão né agradecendo o pessoal que dá da yamaha que está me atendendo muito bem eu vejo aqui umas motos aqui atrás os motos lá ao fundo então eu trouxe pra vocês então vou postar eu estou postando esse vídeo aqui no youtube também no instagram e peço que vocês me acompanhem também no instagram e também no youtube pra eu mostrar como vai ficar como ficou a minha yamaha m37 com o novo guidão é no youtube full speed brasil canal full speed brasil e no instagram edu é arroba edu full speed brasil valeu obrigado por estar me acompanhando fique com deus inverno friozinho manteiga de cacau na boca fica com deus até mais tchau tchau comprei os próximos vídeos